Funcionários da empresa FitFilm, que fica no Jardim Arizona, fizeram uma manifestação em frente à fábrica nesta quinta-feira. Os funcionários quiseram evitar que o proprietário da empresa retirasse produtos do estoque e maquinários. Há cerca de um mês, a FitFilm está fechada porque a energia elétrica foi cortada por falta de pagamento. Os quase 50 operários da fábrica de fitas plásticas estão com dois meses de salários atrasados e também não receberam o décimo terceiro. A maioria deles sequer tem fundo de garantia e INSS recolhidos pela empresa. Os benefícios também foram cortados. O patrão nosso não resolve nada, ele fala que está vindo investidor e já estamos aí há dois meses esperando uma resposta dele e nada. A gente vai fazer uma quarentena aqui para tentar impedir que a empresa tire os bens aqui da empresa até que o advogado sindicato resolva na justiça como vai terminar isso aí. A gente está tentando pedir o arresto dos bens para tentar garantir que esses trabalhadores recebam alguma coisa. Esta não é a primeira vez que a empresa entra em crise. Em março do ano passado, os cerca de 100 funcionários entraram em greve por conta de salários e benefícios atrasados. Na época, o presidente da FitFilm disse que a crise financeira havia atingido em cheio a empresa e que para piorar a situação, a FitFilm estava sem crédito nos bancos e por isso não tinha condições de honrar seus compromissos.